Fala galera, estamos aqui no Animalia novamente e eu tô sendo perseguido por um leão, velho! Caraca, socorro! Alguém me salva! A galera tá correndo lá, tô com 15 de sangramento, tô tentando desviar desse leão aqui, ó. Caraca, velho! Olha aí, sai de perto de mim! Ai, toma! Ah, caraca, tomei uma! Ó, veio uma zebra correndo aqui! Valeu! Aí, o sangramento já passou, beleza. Tô correndo aqui freneticamente. Eu não sei se é uma boa ideia a gente ficar aqui nessa parte da savana, mas eu só tô seguindo aqui os meus amigos zebras, que estão correndo a toda velocidade. Olha só, tem uma aqui, ó. Cheguei. Tô aqui. Caraca, tô segurando demais, deixa eu deitar. Tem algumas gazelas ali, ao longe. Beleza, tem uma aqui. Vou ficar deitado. E eu acho que tem um leão ali, ó. Ele tá vindo! Tomei tudo! Caraca, que isso? Nossa, tomei uma. Corre! Ele errou tudo, velho! Eu não sei como! Sai, leão! Caraca, olha que tá chegando as outras lembras, já. Beleza. Ele tá tentando me pegar. Muito obrigado. Tô fugindo. Tô fugindo. Olha, ele tá atrás de mim ainda. Toma. Acertei. Aí. Vai atrás dele agora e eu vou caçar ele aqui, ó. Sai. Parece que o jogo virou. Não é mesmo? Aê, galera. Conseguimos. Beleza. Tô machucando. Caraca, as zebras estão sinistras. Tentou me pegar de novo. Ele tá vindo, galera. Tomou. Tô vendo só os coisas que ele tá tomando. Ó, saiu correndo. Os leões também ali. Tô correndo aqui junto com a outra zebra. Ok, eu acho que agora a gente vai conseguir despistá-los. Uou, não bate em mim aí. Caraca, que isso? A zebra aqui. Me dando os encontrão. Ó, vão fugir. Ainda tô de boa. Dá pra correr bastante. Eles estão na nossa cola. E as outras zebras estão lá na frente, ó. Lá longe. Ih, o cara traz... Caraca, galera. Socorro. Não. Nossa, eu vou ser devorado. Ai, caraca. Ó. Toma coice. Toma coice. Toma coice. Ai, ai, ai. Tô dando pra me pegar. Ó o filhotinho ali. Ó, ó, ó. Toma. Aí, driblei. Beleza. Caraca, tô dando muito olé nesses leões. Caraca, velho. Olha isso. Alguém me salva, a zebrinha. Aí. Deu coice. Aí, acertaram. Boa. Aí, vamos pegar, vamos pegar. Aí. Ai, caraca. Eu acertei a zebra ali. Desculpa. Toma. Faz. Aí. Dei um coice. Acertei o coice. Ok, vamos correr. Ó, ó. Ó o leão. Ó o leão. Ó o leão. Opa. Tem mais leão aqui, cara. Quanto leão que tem nessa savana? 50 mil. Ó, tem uma outra zebra. Ah, eu vou ter que correr, galera. Porque, infelizmente, eu tenho que me recuperar. Então, vamos se afastar. Aqui, tô vendo ali um. Aqui tem outra. Beleza. Aí, consegui escapar da batalha insana. Ah, lá estão elas, ó. Tô vendo. Tô indo, zebras. Já tô chegando. Ok, consegui chegar aqui. Tá vindo as outras ali. Todo mundo se reunindo. Ó só a manada que tem aqui. Vambora. Vamos se aproximar mais das outras. Ok, calma. Tá, tão vindo aqui. Beleza. Estamos salvos, galera. Estamos salvos. É, eu acho que a gente conseguiu se afastar aqui dos leões. Já tá bom. E no cadáver deles, as zebras são prato principal. Um curto espaço de tempo pode significar a vida ou a morte. Já estamos correndo aqui novamente. Aí, vambora. Vamos se afastar dos leões. Eu acho que a maioria do pessoal aqui conseguiu passar por eles tranquilamente. Tudo bem que a gente foi caçado freneticamente. Tá, vambora. Vamos acelerar aqui, galera. Aí, ó. Agora a gente tá bem mais rápido. Toda velocidade é a frente. Ah, não, galera. Mais? Sério? Olha ali. Já tomou mordida ali um. Vamos dar um giro aqui. E eu vou tentar pegar por trás desse leãozinho. É agora. Toma. Acelera. Ih, já estão tudo atrás dele aqui. Tem uma leoa aqui também. Ó, vambora, vambora. Aí, acertei. Pegou, pegou. Eita, quase que a leoa me acertou. Ó, tem mais uma zebra lá atrás. E vamos lá. Acelerando. Eu não quero utilizar toda a minha estamina aqui. Até por isso eu não tô pegando a velocidade máxima. Eu tô tentando manter aqui um pouquinho o ritmo. Pra não ficar cansado rapidamente. Por isso que eu só tô correndo assim. Ó, tem mais ali, ó. Beleza. Já deram ali, ó. Caraca, estão dando umas voadoras ali nos leões. Olha só ali a leoa e o leão. Ó, o pau quebrando. Eita, briga lá, vai, rapaz. Já estão conseguindo cercar ali. O pessoal se afastou um pouquinho também. Pelo que parece não tá vindo mais ninguém. É só esses dois. O engraçado é que esse leão e essa leoa deixaram os filhotinhos pra trás, né? Poderia chegar os outros leões ali e devorá-los. Quando uma nova coalizão de machos assume o bando, eles quase sempre matam os filhotes dos antigos leões. Vamos correr aqui pra cima. Porque pelo que parece a situação tá sob controle. As zebras remanescentes ali estão conseguindo dar conta dos dois leões. Do leão e da leoa, né, no caso. Aí já dei aqui uma mega corrida. Me afastei legal. Vou pegar e deitar aqui, né, enquanto isso. Aí, descansar um pouquinho agora. As zebras tão indo pra lá, ó. Eu acho melhor eu me levantar, na verdade. Pelo que parece, as zebras tão dando um cansaço aqui no leão. Ó, já dei aqui, ó. Opa! Quase. Olha só os leões aqui. Tão tudo no meio da gente. Já tão tentando acertar ele. Ih, rapaz, vai pegar o deitado ali, ó. Nossa, tá dando mordida. Já era. Vamos ajudar, vamos ajudar. Aí. Aí, spank, spank. Aí. Mais um espancamento. Nossa, tomou. Eis, Olívio. Que batalha, galera. Que batalha. Tá rolando aqui altas cabeças. Caiu. Já era. Nossa, derrubaram ali a zebra. Vambora, vambora, vambora. Vamos só sair daqui agora. Se afastar dos leões que já conseguiram capturar uma das zebras. Coitadinha dela. Tentou ali sobreviver. Eu acho que ela tava muito cansada. E aí, na hora que o leão chegou, não conseguiu se levantar a tempo, né, infelizmente. E acabou sendo devorada ali. Agora está sendo devorada, né? Tadinha. Vamos lá. Vamos seguir aqui as outras zebras. Estão indo aqui para o paraíso, pelo que parece. Caraca, já estou cansando aqui. Aê, ó. Agora sim, galera. Tomar um pouquinho de água aqui. Todo mundo ali se alimentando. Muito bom. Caraca, conseguimos chegar aqui no paraíso das zebras. Caraca, olha essa aqui. Isso aqui está todo mundo machucado aqui. Vamos se juntar, né? A galera aqui está tomando água. Tomando um banho também. E já chegou aqui os dois leões que estavam seguindo a gente. Ei, velho. Na verdade, esses aí, eu acho que são aqueles do começo. Caraca, sério que os caras vieram até aqui para pegar a gente? Eu não acredito. Olha o leão aqui, ó. Olha ali. Beleza, né? Eu não sei para onde ele foi. Vamos correr para cá. A galera está indo para lá. Vamos para lá, então. Eu acho que tem aqui uma outra parte do santuário. Vamos aproveitar aqui. Ah, aqui, ó. Estou vendo. Beleza. Aê, conseguimos encontrá-los. Eu também, daqui a pouco, vou precisar comer. Até porque eu não comi ali. As zebras comeram tudo. Ah, aqui tem um pouquinho, ó. Beleza. Aí, ó. Dá uma pastadinha de leve. Pelo menos a gente conseguiu chegar aqui aonde a gente queria. No santuário. Junto aqui com as outras zebras agora. Todo mundo reunido. Vamos mais para cima aqui. Eita. Calma, calma. Aqui, ó. Salta. Pronto. Saltei aqui. Eita. Está violenta a coisa. Aí, agora sim, galera. Agora sim. Vamos deitar. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Conseguimos aí passar pelos leões toda essa travessia pela savana até chegar aqui num santuário oculto de todos os predadores. Não tão oculto porque chegaram os leões, acharam a gente. Mas é um santuário mais calmo, né? Do que toda outra região aqui deste local. Da savana. E eles estão ali se alimentando. Caraca, o pessoal é guloso, velho. Tá com fome. Mas vamos ficar por aqui. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Caraca, saca só. Tem um local escondido aqui, ó. Um monte de zebra dormindo. Vamos chegar nelas aqui. Eu acabei subindo um pouquinho mais. E agora estão todas descansando aqui. Acho que tá vindo mais zebra até lá de baixo. Mas, enfim. Vamos ficar aqui com a galera agora sim. Valeu. Era só para mostrar esse local oculto aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri